Como ganhar dinheiro com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI? Você que adquiriu um imóvel até 5 anos atrás pode ter direito a receber um bom dinheiro. Acompanhe o vídeo que você vai entender direitinho. Meus amigos, minhas amigas, sou o Ronaldo Botlin, advogado especialista e informar você sobre os seus direitos, porque, como eu sempre digo, direitos quem conhece protege. Eu queria conversar hoje sobre o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI. Quando você faz uma operação de compra de um imóvel, você, comprador, naturalmente paga o imposto de transmissão. Isso serve para imóveis financiados, imóveis comprados à vista, de modo parcelado, enfim. Quando você vai transferir a propriedade para você, é preciso pagar o imposto, o ITBI. O que acontece? Por regra, é calculado o valor desse imposto pelo apontado como valor venal. Quando, na realidade, a jurisprudência brasileira, a jurisprudência dos tribunais, endossada pelo Superior Tribunal de Justiça, já sacramentada, determinou que o ITBI tem que ser calculado pelo valor do negócio e não pelo valor apontado por um cálculo qualquer do poder público. Então, acompanhe o meu raciocínio. Imagina que você adquiriu um imóvel que vale R$ 500 mil. Na hora de pagar o imposto, o poder público vem, a fazenda vem e apresenta como valor venal R$ 600 mil. Você, então, vai pagar esse imposto sobre R$ 600 mil, quando deveria pagar sobre R$ 500 mil. Há uma diferença aí de um imposto incidente sobre R$ 100 mil, ou seja, você pagou mais. Isso vale, o pedido de ressarcimento desse valor vale para aqueles que fizeram negócios de compra e venda há até cinco anos atrás. Então, se você, hoje, faz a conta para trás, você, nesse período de cinco anos, comprou um imóvel, pagou o imposto, você pode ter direito a esse benefício. Como saber? Calcular qual o valor aplicado para o pagamento do ITBI, que foi certamente o venal, e quanto você fez de negócio. Volto a dizer, você fez um negócio de R$ 500 mil, mas o imposto incidiu sobre R$ 600 mil. Você tem direito a requerer essa diferença naturalmente corrigida. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Mas lembra, é direito seu, é dinheiro seu. Se você gosta dessas dicas jurídicas para conhecer cada vez mais os seus direitos, então aproveita, assina o nosso canal, clica no sininho para ser avisado, tem vídeo novo toda semana, e dá aquele joinha para podermos crescer juntos aqui no YouTube e levar informações sobre direitos para cada vez mais e mais pessoas. Como eu sempre digo, direitos, quem conhece, protege. Sou Ronaldo Gó, que é advogado, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.